Oce na minha casa, a conversa é outra Vou te deixando com a olhada, tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lovezinho Tu me pede com força, eu peço no meu palco Com sujo de intimação, toda força de pó Eu faço um cogitinho, com amor e carinho Meus dois nos rios Olha o piseiro, olha o swing, atualizou bebê Eu falei piseiro, vai, chama Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Seu corpo soado e você puse mais, sim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Oce na minha casa, a conversa é outra Vou te deixando com a olhada, tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho Que hoje no escurinho vai ser lovezinho Tu me pede com força, eu peço no meu palco Com sujo de intimação, toda força de pó Eu faço um cogitinho, com amor e carinho Meus dois nos rios Vai, chama aqui, aberta Seu corpo soado e você puse mais, sim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Seu corpo soado e você puse mais, sim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Arrocha aí! Vai, vai, chama! Vai lá no Instagram, segue a banda Arroba, Sfera do Piseiro, hein Segue a galera, passa aí Arroba, Ronde, Fera, Raizeira, Fera Frosso Souza, Gustavo Chama, que abraçando Arrocha aí, papai! Agora ele sou o Chama! Olha o Piseiro, olha o Suí Chama! Eu falei Piseiro, chama! Chegou o fim de semana, toca meu Piseiro aí Elas tão doidas pra sentar e eu tô louco pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós tamo pro desmatê-lo Toca aí DJ, o Solinho do Desmatê-lo Chegou o fim de semana, toca meu Piseiro aí Elas tão doidas pra sentar e eu tô louco pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós tamo pro desmatê-lo Toca aí DJ, o Solinho do Desmatê-lo A renda já tá ligado? Valeu, só ouvir as sagas Empinando rapidão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô do 18, elas tão doidas pra sentar Hoje vai ser só que a doida vai, chama! Chama! Bora LG Produções de Vermelha, Caraúba, Social e... Chama! Chegou o fim de semana, toca meu Piseiro aí Elas tão doidas pra sentar e eu tô louco pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós tamo pro Desmatê-lo Toca aí DJ, o Solinho do Desmatê-lo Chegou o fim de semana, toca meu Piseiro aí Elas tão doidas pra sentar e eu tô louco pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós tamo pro Desmatê-lo Toca aí DJ, o Solinho do Desmatê-lo A renda já tá ligado, já tá ligado, já tá ligado A renda já tá ligado, a renda já tá ligado Empinando rapidão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô do 18, elas tão doidas pra sentar Hoje vai ser só que a doida se prepara! Chama! 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 Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Bebendo cachaça, como que toma água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copo na mão, dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar que ela tá Tomando cachaça, como que bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copo na mão, dançando em cima da mesa Olha que ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu não chamo do pago dela, e ela gritando Empurra, 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 empurra Vem devagarzinho, vai, empurra, vai E ela gritando, empurra, 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 vai Empurra, 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 empurra Ela gritando, empurra, empurra Eu deixei no copo dela E ela gritando Ei, porra, meu Deus Ei, que fico, meu Deus Larissa, meu Jesus Aí que tem que respeitar Qui ela tá dando aula Bebendo caixas Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar levantada Tá de gol, pota, vô, nossa de cima da vez Olha que tem que respeitar Qui ela tá dando aula Bebendo caixas Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar levantada Tá de corpo não, vamos dasernos e se manda ver Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Aí chega no corpo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Aí chega no corpo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu chego a ponta ali, ela grita no empurra, menino Valeu de São Paulo, aquele abraço É do Pizzer, moleque, curte É do Pizzer em São Paulo Vai, vai, já, 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 vai Apertar o novo, o palco da cidade de São Claros O Aécio, moleque da rua e do palco criado Vai, filha, filha, tá bom É que liga, menino Empurra, vai Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim E me dá balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um homem que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo bota e eu botando raio Até de manhã Um homem gostosinho, safadinho, raio Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Chama que abração E eu botando raio até de manhã Um homem gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim E me dá balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um homem que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo bota e eu botando raio Até de manhã Um homem gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo bota e eu botando raio Até de manhã Chama, vai! Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã E as gafadinhas, vai! Até de manhã O melhor piseiro do Brasil, papá! Chama do piseiro, vai! É mais uma! Repertório novo Pega o suelo, vai! Chama! Diana, make beijo! Alô, rosa e veículos! A moral, a tópica robal! Não vai propagar nada o teu beijo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem E deixe óbvio pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar Se alguém te ligar, dá logo ou não Vai assistir televisão E tem pena do meu coração Vem! Deixa eu te esquecer primeiro Não vai propagar nada o teu beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direto Deixa eu te esquecer primeiro Não vai propagar nada o teu beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direto Larissa, deixa eu te esquecer Larissa, fechou A marca que me vê Não vai propagar nada o teu beijo Não vai propagar nada o teu beijo Pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem E deixe óbvio pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar, dá logo ou não Vai assistir televisão E tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não vai propagar nada o teu beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direto Deixa eu te esquecer primeiro Não vai propagar nada o teu beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direto Falling out of love Falling out of love Chão, vai, repertório novo Bora Gabriel do Paredão, quer os divulgações, é o cara Chão, vem com o xero, vem Chão, vem com o xero Melhor piseiro do Brasil Bora bebê, vamos dançar, chama! Sete ligação da minha mãe, eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doida e minha mãe me xingando Eu nem percebi, ela ligando, eu chapado e o forró Tomando e cano e dançando, já foi sete ligação Mais sete doses de gana, chama e sebe Rapariga pra cima da minha cama, três vezes sete, vinte e um Acho que eu tô endoidando minha mãe na ligação E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando Chama! Bate, joga, rola e puxa, dá um arrode pra trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga, rola e puxa, dá um arrode pra trás Isso aqui tá bom demais, vai, chama! E bate, joga, rola e puxa, dá um arrode pra trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga, rola e puxa, dá um arrode pra trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Chama, rola! É melhor os outros, cara do piseiro Chama que abraça Isso é de ligação da minha mãe Eu no piseiro dançando, bebendo cachaça doida E minha mãe me xingando, eu nem percebi Ela ligando, eu chapado no forró, tomando cana e dançando Já foi sete ligação, mais sete doces de cana Capa é sete, rapariga pra ribar da minha cama Bebeu sete e vinte e um, acho que eu tô enloidando Chama! E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando Isso vai, chama! Bate, joga, rola e puxa, dá uma rodeia pra trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga, rola e puxa, dá uma rodeia pra trás Vale o piseiro, vale o piseiro! E pra quem joga, rola e puxa, dá uma rodeia pra trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Pra quem joga, rola e puxa, dá uma rodeia pra trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Música 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 Música